Meritíssimas e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Livre e eu tô aqui hoje pra fazer o último vídeo de The Umbrella Academy, pelo menos até sair a terceira temporada, algum anúncio oficial, ou então até a gente ter o lançamento do quarto volume dos quadrinhos, o que provavelmente vai demorar um bom tempo. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou encerrar essa pequena série contando a história completa dos quadrinhos de The Umbrella Academy, pelo menos até o volume que a gente tem publicado até hoje, que no caso é o terceiro volume chamado Hotel Oblivion. Depois de um hiato de uma década, finalmente Gabriel Ba e Gerard Way retornam pra sua bizarra saga de drama familiar e heróis que não sabem salvar o mundo. Hotel Oblivion foi lançado em 2018 pela Dark Horse e traz a família Hargraves tendo que lidar com as consequências dos eventos de Dallas no seu último desafio, pelo menos até o dia de hoje. Mas a gente já sabe que a história não termina aqui, até porque tem um gancho no final desse volume, e a gente já sabe que o quarto volume vai se chamar The Sparrow Academy, que no caso é a Academia do Pardal, que é o novo símbolo dessa equipe alternativa, que apareceu tanto nos quadrinhos quanto na série, mas a gente sabe muito pouco sobre ela. Mas nem se anime pro lançamento desse novo volume, porque deve demorar bastante, já que de um volume pro outro geralmente demora quase 10 anos. É um problema pra quem é leitor dos quadrinhos de Umbrella Academy. E antes de começar esse vídeo, um detalhe importante que eu esqueci de comentar no vídeo que eu fiz sobre a análise da segunda temporada. Tem uma cena muito curiosa do Reginald se encontrando com os Doze Magníficos, aquele grupo super secreto lá dos Estados Unidos, em que aparentemente eles prometem pro Reginald que ele pode continuar com suas pesquisas no lado oculto da Lua. E, pelo que eu entendi, isso aí já é o Hotel Oblivion, que sendo construído nessa parte sombria da Lua é bem mais barato do que se fosse como nos quadrinhos, que é uma construção em uma dimensão alternativa, e que seria necessário construir todo mundo pra ambientar ele, então colocando no lado escuro da Lua é bem mais fácil de resolver. E um outro detalhe bem legal pra esse quadrinho aqui é que se você tiver lido, ou pelo menos assistido, o filme de Watchmen, você vai estar bem mais familiarizado com algumas referências que vão aparecer aqui, e isso torna bem mais legal pra você entender as inspirações do Gareth Way pra compor esse terceiro volume da história. Então, bora pro vídeo. Dessa vez, sem prólogo, a gente começa direto no aguardado volume 3, com o Reginald Hargraves, o monóculo, conversando com um vilão chamado Mágico Mortífero, que eu já falei dele aqui lá na introdução do primeiro volume do quadrinho. O Mágico Mortífero tá desnorteado perguntando por sua parceira, a assistente, e o Reginald só responde que ela deve ter morrido em combate contra a Academia Umbrella, e ele diz que o vilão não terá direito a um julgamento. Reginald claramente tá testando alguma coisa com o vilão, apenas dizendo pra ele que ele vai partir numa viagem bem longa. Vemos então o Reginald colocando o Mágico Mortífero no elevador, esse equipamento de teletransporte, e o homem acaba sendo enviado pra um estranho local chamado Hotel Oblivion. Os funcionários aparentemente são todos robóticos, mas tudo nesse lugar tem uma atmosfera bem estranha, com o hóspede muito suspeito dizendo que ali o telefone nunca toca. E logo, o Mágico se acomoda no seu novo quarto, e observa uma espécie de livro de autoajuda escrito pelo Hargraves. Ele liga a TV, e o show que tá sendo exibido é justamente uma animação antiga e muito bizarra, e assim que o Mágico se acomoda, ele vai até a janela, e percebe que o tal Hotel se encontra numa espécie de deserto cósmico. No presente, vemos o número 5 lidando com os membros de uma gangue, e logo entendemos que ele acabou se tornando uma espécie de herói de aluguel, aceitando serviços em troca de dinheiro. Vemos então que o atual contratante do garoto é um antigo sócio da companhia do John Perseus, o playboy misterioso que chegou na cidade recentemente com uma carga muito suspeita, e esse homem quer que o número 5 investigue os laboratórios da companhia Perseus. Passamos então pro núcleo de Tóquio, onde acompanhamos Luther atuando como um vigilante numa cidade futurista distópica. Ele ajuda um herói local a derrotar um vilão robótico chamado Televiso, que transmite publicidades enquanto destrói a cidade. Depois de vencer a ameaça, Luther conversa com o tal herói, e diz estar à procura de um homem chamado Dr. Zhu, que era um conhecido de seu pai. Ao longe, o número 1 vê o Diego espreitando. Ao que tudo indica, o Diego e o Luther estão ali pra cumprir algum objetivo em comum, mas o Diego diz que assim que o Luther conseguir o que ele quer, eles vão voltar pra casa pra reorganizar a Academia Umbrella. Luther e Diego chegam ao laboratório do Dr. Zhu, que diz estar feliz em encontrar os filhos do Reginald, e o cientista diz que vai conseguir recuperar a forma física do Luther com um procedimento misterioso. E ele pede a um dos seus associados, o detetive atômico, o líder dos supercombatentes de Tóquio, pra dar um trato no visual do número 1, que agora parece finalmente ter voltado ao seu auge físico. O Diego pergunta ao Dr. Zhu sobre a Minerva, a nave do Reginald Hargraves, e o cientista diz que o monóculo havia emprestado tal veículo pra testes com a chamada movimentação negativa dessa nave. Pra surpresa dos irmãos Hargraves, nesse local eles encontram o Abijate, o guarda-costas do seu pai, trabalhando na Minerva. Dr. Zhu conta que a Minerva é capaz de realizar viagens interestelares e que após algumas alterações, a máquina passou a ser capaz de viajar pra uma longínqua região do universo chamada de pós-espaço. Dr. Zhu realizou essas melhorias na nave em busca de respostas, e agora, com a ajuda do Luther e do Diego, ele poderia obtê-las. Na nova sede da Academia Umbrella, vemos Ellison ajudando Vanya, que tá passando por uma fisioterapia por conta do tiro que ela levou lá no Teatro Ícaros, que acabou tirando os movimentos do seu corpo. E a mãe aparece questionando a Ellison do porquê dela não usar os seus poderes de rumor pra ajudar a Vanya a voltar a andar. Mas a Ellison não deixa muito claro se ela não ajuda por receio da forma como recuperou seus poderes ou se ela é incapaz de alterar isso na vida da irmã. De volta ao número 5, a gente vê ele saindo escandalosamente dos dutos de ventilação da Corporação Perseus, meio que se passando por uma criança curiosa pra pesquisar sobre a segurança do local, fazendo uma série de perguntas inconvenientes pra recepcionista. E, finalmente, a gente tem um vislumbre mais concreto do tal Hotel Oblivion, que, ao que tudo indica, é uma espécie de Asilo Arkham, lá do Batman, situado em algum planeta desértico distante. Vemos, então, o mágico Mortífero e um outro vilão chamado Obscura organizando uma fuga do local, mostrando que eles estão sendo observados constantemente por um vigilante suspeito chamado Homem Científico, um ser bem parecido com o Dr. Manhattan, de Watchmen, que não é exatamente um herói, mas acabou sendo útil pros planos do Reginald. Passamos, então, pra uma cena no deserto e, finalmente, vemos o que aconteceu com o Klaus depois do final de Dallas. O número 4 prestava serviços sobrenaturais pra uma gangue em troca de drogas pra continuar na sua constante bad trip. Uma viúva milionária chega na sede da gangue atrás dos serviços do Klaus porque queria ter um último contato com o seu falecido esposo pra descobrir onde ela escondeu uma grande quantia de dinheiro. Cortamos, então, pra Ellison comprando uma supercola no mercadinho, tendo que usar os seus poderes pra conseguir o produto do dono. No rádio, ouvimos que, naquela semana, estavam inaugurando a Torre Eiffel II como um ator de lançamentos de missões espaciais, já que descobriram, há 22 anos atrás, que a torre original era, na verdade, a nave do zumbi Gustave Eiffel e era esperado o aparecimento da Academia Umbrella na inauguração, por mais que o grupo não fosse visto há muito tempo. De volta ao deserto, Klaus incorpora o falecido e começa a fazer sexo com a viúva quando tem uma visão de um búfalo albino e perde o contato com o espírito, irritando bastante a mulher que sai daquela casa com muito ódio. Mas Klaus, aparentemente, havia sim descoberto onde estava escondido o dinheiro do morto. Em seguida, vemos um cowboy montando num frango ciborgue gigante no meio do Texas. Descobrimos que esse homem se chama Sr. Callum e ele estava envolvido com Thor, esse ex-acionista da empresa do John Perseus, e ambos estão juntos nesse contrato com o número 5. Esse Sr. Callum, aparentemente, quer promover uma reforma nos Estados Unidos e livrar o país de parasitas como o Perseus. De volta a Tóquio, vemos Luther, Diego e Dr. Zhu partindo rumo ao pós-espaço com o alerta dos cientistas de que essa missão vai ser muito perigosa. Na sede da Academia Umbrella, vemos a mãe pedindo para a Vanya se vestir porque elas têm que fazer uma caminhada em um lugar muito especial. Enquanto isso, o número 5 segue investigando a corporação Perseus, ele espreita do lado de fora e um guarda vestido estranhamente como um guarda real, da Inglaterra, o aborda e o número 5 diz que está ali para fazer uma pesquisa sobre o capitalismo para um relatório da escola. O guarda tenta repreender o número 5, mas fica surpreso quando recebe uma ameaça de morte de uma criança de aparentemente pouco mais de 10 anos de idade. A gente volta ao núcleo da Vanya e vê a mãe levando ela para visitar o memorial feito em homenagem à Academia por derrotarem um vilão chamado Valax Valax e seus capangas, os Oblíquos, esperando que a Vanya pudesse se lembrar do que perdeu quando se tornou a Violino Branco. Nessa hora, vemos que a mãe, apesar de ser um androide, compartilha com a Vanya a mesma sensação de ser um mero objeto do Reginald e parece querer mudar isso, apesar das intenções da mãe serem um tanto quanto estranhas nesse ponto da história. E finalmente vemos por que a Erison precisava daquela supercola. Ela estava construindo uma casinha de brinquedo para dar de presente para sua filha Claire no dia do seu aniversário. E quando ela vai até a casa da sua filha entregar o tal presente, seu ex-marido é expulso da porta de casa e se recusa a deixar a número 3 se encontrar com a Claire. A Erison discute, dizendo que o dia eles se amaram, e ele só responde que ela fez isso tudo acontecer, dando a entender que, com o tempo, a número 3 usou os seus poderes de rumor na própria família, o que levou ao inevitável divórcio. Na sede da Academia Umbrella, o número 5 pede ajuda para a Erison para controlar os seus picos de agressividade, que estão ficando cada vez mais intensos e imprevisíveis. Ele diz que precisa controlar o seu instinto assassino porque seu atual trabalho, que ele diz ser de investigador da Corporação Perseus, requer autocontrole, e a Erison pede que, em troca, ele vigie o ex-marido dela. No Hotel Oblivion, vemos o Mágico Mortífero e o Obscuro fugindo de lá com o bebê no colo, mas não entendemos muito bem de quem é essa criança. Nos arredores do hotel, o Mágico Mortífero e seu companheiro atravessam os cânions enquanto tentam se manter longe da visão do tal homem científico, e então eles se deparam com esqueletos de animais gigantes e se questionam se aquilo foi causado por esse tal vigilante. E o pior disso seria que o homem científico teria matado as criaturas por diversão, já que ele não precisa de alimento, e então os dois se deparam com uma pilha de cadáveres ainda mais suspeita. Vemos que a mãe levou a Vanya até um museu de aviação egípcia, e a Vanya diz se lembrar que o Reginald sempre a trancava no seu quarto lá na Academia Umbrella quando saía para as missões, mas que um dia ele esqueceu de trancar a porta. A mãe então revela que, na verdade, o Reginald havia sim trancado a porta do quarto, mas a própria mãe a havia aberto para dar mais liberdade para a Vanya. Mas isso deixa a Vanya bem incomodada porque naquela missão em específico, ela acabou indo atrás da Academia Umbrella e foi pega de refém, o que acabou atrapalhando seus irmãos. Mas a mãe só responde que tudo o que importa é que a Vanya não perca a sua determinação, mostrando mais uma vez que a androide tem algum interesse oculto na número 7. Finalmente voltamos à missão no pós-espaço com o Dr. Zhu explicando o que é essa região misteriosa. Aparentemente, o universo está se expandindo ao mesmo tempo em que permanece do mesmo tamanho. O pós-espaço é basicamente essa região selvagem recém-criada onde as leis da ciência ainda não se aplicam de forma clara e o Reginald descobriu esse lugar junto de uma pessoa que passou a lhe preocupar muito uma antiga parceira chamada Stella apesar do Luther e do Diego não conhecerem essa mulher. E ela nunca mais é citada na história o que me leva a crer que ela só vai aparecer no volume 4 ou só vai ficar por isso mesmo como mistério do passado do Reginald. Dr. Zhu diz então que o Reginald havia descoberto também um compartimento misterioso nas profundezas do espaço e que eles precisam encontrar isso. Quando eles chegam até o tal compartimento o Luther parece reconhecer isso como uma nave de um antigo herói da sua infância. Voltamos então ao deserto e vemos o Klaus com seus amigos motoqueiros procurando a fortuna apesar do número 4 não saber exatamente onde está o dinheiro. Depois de algumas horas procurando no sol escaldante Klaus e a gangue são interrompidos pela viúva que percebeu que havia sido enganada e trouxe alguns seguranças para acertar as contas. Um violento tiroteio começa e o Klaus é obrigado a usar os seus ainda misteriosos poderes energéticos para repelir os inimigos. E então o Klaus encontra o dinheiro e vai embora deixando toda a gangue ferida para morrer no deserto. Vemos então que a Ellison estava ajudando o número 5 a se infiltrar na corporação Perseus se passando por detetizadores. A secretária do local não parece convencida mas logo a Ellison usa os seus poderes de rumor para materializar uma infestação de baratas nos duplos de ar da instalação e os dois conseguem se infiltrar e começam a procurar o laboratório. De volta ao Hotel Oblivion vemos que um mafioso estava desovando corpos nos arredores da tal prisão utilizando o televador do Reginald até que ele e seus capangas percebem a presença do mágico mortífero e do Obscura por conta do choro do bebê e descobrimos nessa hora que a tal criança se chama Oscar. O Obscura desintegra os capangas do mafioso mas acaba sendo baleado por ele. E então o mágico acaba desarmando o mafioso e ele e o Obscura conseguem entrar no televador. Os dois conseguem digitar o código do Hargraves e saem do Hotel Oblivion indo parar justamente nos laboratórios da Corporação Perseus. Passamos então ao núcleo do Perseus recebendo a notícia de que dois homens acabaram de sair de dentro do televador em suas instalações e estão abrindo fogo contra a equipe de segurança. E claro, eles são o mágico mortífero e o Obscura em fuga do Hotel Oblivion mas apenas o mágico consegue fugir do local. Quando a Ellison vê que o mágico estava carregando um bebê imediatamente ela pula dos dutos de ventilação para ir atrás dele mas ela e os cinco acabam sendo presos pelos seguranças. Enquanto isso, na sede dessa gangue de motoqueiros chamado de Mães da Agonia vemos o Klaus voltando a se drogar e tendo uma overdose e durante a apiração da droga o Klaus começa a alucinar com seu pai vendo ele alternar entre a sua forma física e sua forma alienígena até que o número 4 é jogado literalmente no lixo pelo último sobrevivente dos Mães da Agonia. No pós-espaço Luther, Diego e Dr. Zul encontram a nave desse tal explorador espacial chamado San Zero que havia desaparecido há muito tempo. Luther e Diego se preparam para sair da Minerva e caírem na imprevisão dessa região do universo e os dois irmãos mal entram em contato com a poeira cósmica do local e seus corpos e mentes já começam a se fundir. E nessa hora, o Dr. Zul avisa que essa união desastrosa pode ser permanente se os dois não encontrarem algum lugar comum uma emoção semelhante que os dois sintam. E eles demoram um pouco mas acabam encontrando. E é justamente o fato de que o Luther é apaixonado pela sua irmã Ellison e que o Diego é apaixonado pela sua irmã Vânia. Luther e Diego então conseguem se dividir e voltam à missão de chegar até essa nave do San Zero e para a surpresa do Dr. Zul o explorador está vivo e com a exata mesma idade e aparência que ele tinha quando desapareceu. Enquanto isso, vemos a continuação do núcleo da Vânia com a mãe em que a androide leva sua filha até o parque em que seus irmãos se enfrentaram os robôs da morte do Dr. Terminal lá no primeiro volume do quadrinho e a mãe diz que a Vânia é rejeitada por seus irmãos por coisas além do mero temor por seus poderes. Ela entrega um suspeito crucifixo para a Vânia e vai embora quando de repente Dever, um estranho homem de cabelo rosa bizarramente parecido com o Reginald surge e começa a conversar com a número 7. Ao que tudo indica, esse homem tem ligação com a mãe e ele já trabalhou com o Reginald no passado então pode ser que ele seja o criador da tal Academia Sparrow mas ainda assim é muito cedo para teorizar porque a gente nunca mais vê ele nessa história e talvez só no volume 4 a gente tenha uma confirmação de quem que é esse personagem. Na corporação Perseus, o Obscura é interrogado pelo John Perseus que o força a levá-lo até a prisão do Reginald Hargraves ou até o Oblivion e então o John Perseus finalmente chega até o local através do elevador e ele fica surpreso ao encontrar o seu pai, John Perseus II que tinha se matado nessa prisão. E nessa hora, a Medusa, a inteligência artificial do seu pai, desperta e começa a induzir a vingança na mente do filho. Voltamos então a um flashback dos templos de vilão do John Perseus II quando a Academia Umbrella o prendeu e Reginald o enviou até o Hotel Oblivion e não só o homem foi preso mas a cabeça da Medusa é presa junto com ele. E logo fica clara a inspiração para a criação desse vilão o Ozymandias de Watchmen presente tanto no John Perseus III quanto no seu falecido pai com todo esse complexo de grandeza heroica. Enquanto isso, o Klaus estava totalmente apagado no lixo à beira da morte até ser salvo por uma figura misteriosa. O sujeito então leva o Klaus até a emergência de um hospital para que ele seja tratado da sua overdose. No pós-espaço, vemos a equipe do Dr. Zhu cuidando do Sun Zero e o Luthor revela que esse explorador espacial foi sua inspiração para ir até o espaço e que ele havia desaparecido depois da sua nona viagem a Marte e Luthor presumiu que ele tinha sido morto pelos gorilas marcianos que ele também encontrou quando chegou até o planeta. De repente, o Dr. Zhu chama os dois irmãos para verem uma coisa muito suspeita. Aparentemente, eles acabaram encontrando uma dimensão compacta que o Reginald estava pesquisando no pós-espaço e então a Minerva adentra na fissura cósmica dessa dimensão e ela acaba levando até o Hotel Oblivion. Pouco antes da nave Minerva chegar até o hotel a gente vê o Perseus agindo. Ele libertou todos os prisioneiros do local para se vingarem da Academia Umbrella. E logo a destruição da cidade é iniciada até que o homem científico sai do elevador e começa a dizimar todos os fugitivos. Ellison e o Cinco conseguem escapar, mas se separam porque a número 3 vai atrás do mágico mortífero para resgatar o bebê. E por falar no bebê, a sua mãe aparentemente é a cartomante, uma vilã que apareceu também em um dos prólogos do primeiro volume dos quadrinhos. E ela escapou também do Hotel Oblivion, só que aparentemente ela está numa forma bestial por conta de uma maldição e ela está bem furiosa por terem levado a sua criança. Longe dali, em Paris, vemos novamente a mãe levando a Vânia aos pontos traumáticos do seu passado familiar, dessa vez na Torre Eiffel para se lembrar daquela missão clássica da Academia. Quando do nada a mãe joga a Vânia para fora da sua cadeira de rodas e ela descobre que já havia recuperado seus movimentos. Nessa hora, a número 7 conhece uma misteriosa mulher utilizando um casaco com o símbolo do pardal, no caso o Sparrow, que diz para a Vânia que vai levar ela para casa. E então, voltamos à nuca do Luther e do Diego. Enquanto os irmãos estão frustrados pela fuga dos vilões, o Dr. Zhu acaba entendendo um pouco mais sobre a natureza do lugar. Não era uma prisão, mas sim uma armadilha cósmica para uma criatura Lovecraftiana que sai de dentro de uma fissura dimensional. E essa ameaça, que deve sim aparecer na próxima temporada da série, fica por isso mesmo e a gente só deve entender um pouco mais sobre ela quando sair o quarto volume do quadrinho algum dia. Na cidade, vemos Perseu se unindo com a Medusa e assumindo de vez o manto do seu pai. O plano dele é bem Osimandias mesmo. Ele libertou os vilões do Hotel Oblivion só para derrotá-los de vez e assim passar a ser visto como um herói. No meio do caos urbano, o Mágico Mortífero foge com o bebê enquanto é perseguido pela mãe monstruosa. A Alison tenta ajudar, mas acaba sendo facilmente derrotada pela criatura. O Mágico e o bebê entram no cinema sendo perseguidos pela mãe. E o vilão usa seus poderes ilusórios para enganar o monstro e deixar ele longe da criança, mas ele também acaba sendo atacado e gravemente ferido. Ele então explica para a Alison que a mãe havia sido amaldiçoada por um artefato estranho e a Alison usa seus poderes de rumor para romper a maldição. Quando ela volta ao normal, a mãe pega o seu bebê, Oscar, e o Mágico é levado a um hospital pela Alison. Nessa hora, vemos o Klaus se recuperando e finalmente entendemos quem era a figura misteriosa que o salvou. Bem, o número 6, que só aparece nesse ponto dos quadrinhos. E nisso, a ideia da série foi muito melhor de colocar o número 6 como um fantasma desde o começo da história, porque aqui no quadrinho, ele só aparecer no terceiro volume, quase na reta final, fica muito abrupto e muito estranho na minha opinião. Enfim, o fantasma do bem diz que o Klaus precisa explorar melhor o seu potencial e, ao que tudo indica, ele acaba possuindo o número 4. Não dá para afirmar com certeza o que rolou aqui, porque esse núcleo também fica bem em aberto. De volta ao Perseus, ele acaba sendo atacado pelo homem científico, mas antes que o azulão que seu do filósofo pudesse erradicar a sua insignificância humana, ele é atacado pelo Luthor e uma luta se inicia. E, é claro, o Luthor acaba apanhando. Até que o Klaus, utilizando sua aparente telecinese, usa uns cabos de energia para fritar o homem científico, desestabilizando suas moléculas. E como o Klaus sabia disso tudo, mesmo não tendo conhecimento científico, ninguém sabe e fica por isso mesmo. Por isso, eu acho que quem agiu nessa cena não foi o Klaus, mas sim o bem possuindo seu corpo. Mas essa adversidade mal é superada quando surge mais uma. No centro da cidade, num zoológico, vemos a principal ameaça, o Doutor Terminal, que voltou a consumir toda a matéria, no caso, os animais, para produzir energia e, assim, se alimentar. E o vilão fica tão gigante que logo ele começa a devorar a cidade toda. E bem longe dali, na Noruega, voltamos ao núcleo da Vânia e, dessa vez, a gente vê ela e a sua nova irmã caminhando até uma estranha base nas montanhas geladas. Quando as duas entram na instalação, estranhamente mais fria que o lado de fora, o local é tomado por uma forte e estranha luz em formato de cruz e, então, a mãe ressurge para apresentar a Vânia e seus outros irmãos, a Academia Sparrow. De volta à cidade, vemos o Doutor Zu e seus vigilantes tentando ajudar na luta, mas a Minerva acaba sendo abatida pelo Doutor Terminal e todos ali, aparentemente, são mortos. O Perseu se levanta sem controle do seu corpo e parte em direção aos irmãos Hargraves. Quem estava no comando dessa vez era a Medusa, a inteligência artificial, até que o Perseu se recusa a matar os irmãos e começa um confronto com a máquina. Luthor vai atrás porque desconfia que pode usar o poder do reator da Medusa para destruir o Terminal com uma sobrecarga de energia. A Medusa, então, revela ao Perseu que forçou seu pai a se matar no hotel por conta da sua fraqueza como humano. E, durante o embate, o Luthor consegue separar o Perseu da Medusa e atira a máquina dentro do Terminal que acaba explodindo por toda a cidade. Mas o resto dos vilões ainda estão ali sedentos por vingança e quando parecia estar tudo perdido para a Academia Umbrella seus irmãos chegam para ajudar. A Academia Sparrow chega até a cidade. E o número 1 deles, ao que tudo indica, tem os mesmos dons que o Luthor mas tem um integrante que se desfaz em corvos e ataca os vilões e um outro deles tem o poder de infligir dor nos seus inimigos então a gente não sabe muito sobre os poderes dessa nova equipe mas parece que são mais estranhos ainda que os da Umbrella. Logo, esses 7 novos heróis chamam a atenção da mídia e longe dali no Texas a gente vê o tal Sr. Callum aquele misterioso magnata aliado do Thor o rival do Perseus e ele se incomoda com a presença de mais superpoderosos o que pode ser usado de alguma forma como aquele gancho que ficou na segunda temporada dos Hargraves sendo fugitivos do FBI. E assim se encerra o terceiro volume de The Umbrella Academy até o Oblivion sem que saibamos praticamente nada sobre a Academia Sparrow até que seja lançado o quarto volume um dia. Então, praticamente a gente está no mesmo ponto da história tanto na série quanto nos quadrinhos e isso dá um pouco de medo porque a gente não sabe como a história vai prosseguir na adaptação do Netflix mas é bem diferente por exemplo do caso de Game of Thrones porque lá em Game of Thrones os criadores eram muito dependentes dos livros e aqui em The Umbrella Academy a gente já viu que a equipe de roteiristas não usam tanto assim os quadrinhos eles são mais inspirações mas na verdade a personalidade e até mesmo os elementos centrais de cada um dos irmãos são bem originais e são bem próprios da série e eu acho que a série vai sim seguir independente dos quadrinhos o que na verdade é bem certo porque o quarto volume deve demorar muito para sair mas isso de forma alguma vai ser um empecilho ainda mais depois da segunda temporada que provou que eles souberam evoluir muito a narrativa da série e eu acho que a terceira temporada vai ser muito interessante talvez até mais do que a história que a gente vai ver no quarto volume Sparrow Academy e então em tom de despedida eu encerro aqui os vídeos de história completa de The Umbrella Academy e a gente deve ficar um bom tempo sem falar da série aqui no canal e se você acompanha os outros vídeos também você sabe que Doom Patrol também está acabando nessa semana já é o último episódio da temporada e Stargirl que a gente também não abandonou tem o seu último episódio na próxima semana e a gente vai fazer um vídeo ou uma live para encerrar a primeira temporada que a gente está adorando eu e a Ju a gente está vendo comentando junto as séries a gente não fez conteúdo porque tinha muito lançamento junto com ela mas a série está muito boa também mas calma que quando terminar essa leve atual de heróis a gente não vai ficar sem porque em setembro tem The Boys eu estou terminando de ler os quadrinhos e eu vou fazer conteúdo sobre a série e é claro análise da próxima temporada quando ela estrear então se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreva no canal ative as notificações para continuar recebendo os conteúdos do canal porque a gente vai continuar falando de séries ainda que não seja de heróis e comenta aqui o que você achou desses três volumes dos quadrinhos de The Umbrella Academy se você prefere os quadrinhos do que a série eu preferia até ver a segunda temporada agora eu posso dizer com todas as palavras que eu prefiro a série aos quadrinhos apesar de gostar muito das duas versões então obrigado por assistir essa série de vídeos de Umbrella Academy e eu vejo vocês na próxima temporada ou no próximo volume o que acontecer primeiro a gente não sabe pode demorar as duas coisas mas é isso foi divertido e até a próxima tchau 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 tchau